Nós vamos trocar alianças Ao teu lado, ao teu lado, com amor Ao teu lado, com esperança Ao teu lado, com vontade Ao teu lado, sempre ao teu lado Canto pra te trazer alegria Não vai nos faltar cantoria Eu estarei sempre ao teu lado Não vamos sonhar em vão Com a força da imaginação Eu estarei sempre ao teu lado Ao teu lado, com alegria Ao teu lado, sonhando Ao teu lado, com imaginação Ao teu lado, sempre ao teu lado Bilhões de sóis e estrelas cadentes Infinitas criaturas microscópicas A vida reserva tantas surpresas pra gente Basta olhar o mundo por outra ótica Ao teu lado, com amor Ao teu lado, com esperança Ao teu lado, com vontade Ao teu lado, sempre ao teu lado Ao teu lado, com alegria Ao teu lado, sonhando Ao teu lado, com imaginação Ao teu lado, sempre ao teu lado Ao teu lado, com amor Ao teu lado, com esperança Ao teu lado, com vontade Ao teu lado, sempre ao teu lado Sempre ao teu lado, sempre ao teu lado Ao teu lado, com alegria Ao teu lado, com alegria Ao teu lado, sonhando Ao teu lado, com imaginação Ao teu lado, sempre ao teu lado Ao teu lado, sempre ao teu lado, sempre ao teu lado Ao teu lado, sempre ao teu lado, sempre ao teu lado, sempre ao teu lado Obrigado.